Bom dia, amores! Bora começar mais um vlog aqui da viagem Olha o estado de cabelo solto, todo desdrenhado Eu vou tomar um banho agora Dar uma olhadada aqui e já volto pra gente continuar Aguenta aí que hoje é dia de parque Vamos pro Busch Gardens Bom, gente, o seguinte Vou botar minha roupinha, prender meu cabelo E hoje, como é parque e tal Acho que eu não vou maquiar Vou só passar um hidratante e um protetor solar E eu já quero mostrar pra vocês uma super novidade E vai ser meu melhor companheirinho pra hoje Que dia lindo, não, amores? Gostei Bom, vou escolher minha roupa E pensando bem que eu vou passar a makezinha Sim, só que eu vou usar um primer Diferentão hoje Bom, prometi pra vocês que eu vou testar um primer novo, né Mas na verdade não é meio um primer É esse protetor solar aqui O Antelis Alicium da La Roche-Posay Que lançou com versão nova Com fórmula nova E ele tem toda a tecnologia Alicium Que controla a oleosidade da pele por até 12 horas E realmente funciona muito Tipo, esse protetor é o que mais funciona no controle da oleosidade da minha pele Não tem primer que faça o que ele faz Eu sinto minha pele sequinha o dia todo Fora isso, ele não meleca Não deixa aquela cara branca Aquele filme branco no rosto, sabe? Enfim, é maravilhoso E ele vai ser meu companheirinho de hoje Ele já tá sendo a viagem toda Mas de hoje em especial Porque é par que a gente fica o dia inteiro exposto Deixa eu me mostrar um pouquinho, né? Fica só falando do produto E a gente fica o dia inteiro exposto A raios VA, UVB Uma loucura Então a melhor coisa é se proteger Mesmo que vá ou não vá usar maquiagem Protetor solar é indispensável Então eu vou aplicar ele pra vocês verem Bom, então aqui está o bonitinho Eu já usava a versão antiga, né? Já cansei de mostrar pra vocês O 30 e o 70 Mas aí a doutora Paola, maravilhosa Beijo, Dr. Musa Me falou dessa novidade aqui E por incrível que pareça Logo em seguida que a doutora Paola me falou A dogaria São Paulo me mandou pra testar Então já enfiei na mala Trouxe E aqui está meu novo BS E aqui está meu novo best friend Aí, teve que rolar toda uma gambiarra aqui Porque eu tô sendo entrepé Coloquei um pouco do produto aqui Acho que até pus demais, gente Aí eu vou fazer uns pontinhos aqui E espalho Lembrando que protetor solar tem que espalhar muito bem por todo o rosto Vai pras olheiras Vai pras olheiras, não Orelhas também Sobrou um pouquinho? Passa na mão Porque a mão da gente envelhece muito rápido Justamente por causa do sol Então, ó Já aproveita o restante Pra proteger só a mão É legal dar um retoque no meio do dia Mas como eu vou usar a maquiagem Eu acabo fazendo esse retoque com um pozinho Com protetor solar Mas, cara Minha pele já tá, tipo, com uma textura muito sequinha, sabe? Então eu tenho certeza que isso vai me ajudar A manter minha pele mais controlada o dia todo Eu vou mostrando pra vocês no decorrer do dia Agora deixa eu dar uma maquiadinha básica Pra gente poder ir pro parque E aí, Manu, tá animada? Vai no meu carro hoje? Eba! Vamos, Mari! Vamos, Mari! Vamos, Mari! Ó, tão botando a cadeirinha aqui Vamos botar a cadeirinha Cadê o Marcelinho? O Marcelinho já tá lá Mais um dia desse que tá lindo Mas que tá enganando, viu? Porque tá frio Se bem que tem alguém só de brusinha Só de camisetinha E partiu Buscardens e a gente vai Hoje tá frio, mas não tá tanto Que nem os outros dias não Não E a gente vai pra nossa primeira experiência De abastecer um carro sozinhos nos Estados Unidos Aventura Nunca fizemos isso antes Vamos ver que vai dar Mariana! Gente, eu vou voltar Do container Você vai se negar uma hora com tudo isso de recheio Contender! Contender! Contender foi maravilhoso! Contender! Ô, querida O container você vai passar no Natal Com certeza eles vão me confundir Vão querer me comer, não! Ô, querida Uma bolacinha Ó, essa daqui é a Oreo Mega Stuff Mega Recheio O Marcelinho veio abastecer Com todos os outros caminhões do FedEx de Orlando Mano, o que que eu faço com essa pessoa? Que tá cuidando da mochila, larga a mochila em casa A tour foi assim É, vamos abastecer, vamos Pega aí meu cartão Mas cadê seu cartão? Falei, vai, tá na minha carteira E cadê sua carteira? Falei, tá na mochila Cadê a mochila? Sendo que a responsabilidade da mochila era dele Os lanche eu trouxe E aí? Pronto, mores Voltamos em casa Para buscar a mochila E aí? E aí? E agora eu tô procurando uma rádio Que eu não acho nada legal Bom, vamos tentar novamente Agora com o dinheiro, né? Bom, agora é a parte que o barro vai acontecer Ou não, entendeu? Esse aqui, hein? Gasolina Esse aqui é diesel, ó Tá, quantos galões? Peraí, primeiro acho que tem que botar as coisas aqui, né? Vamos ler as instruções Espera, segura aí Vamos lá Pay credit, pay debit Insert card Aonde? Ali, ali, ó Remove card Please wait, autorizing Coloca o pin Não firma essa parte Lá, lá, lá O pin Lá, 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 lá Banco não está Não há coisa Não sei o quê Não funciona meu debit card Bom, aí a turma foi o seguinte Vi que lá dentro Aí paguei para a mulher E ela liberou aqui Aí é só Tchau Ó, agora sim Agora tá indo Hum Gente, tô sendo ameaçado aqui De tal de um abraço mortal Tô com medo, Manu Tô com medo, é algo Pode não Pode não Vou deixar a mão aqui até Ele tirou a música que eu gosto Fui eu, Luiz Eu juro por Deus Quem acredita nele? Quem? Nada não Dá merda Você tem certeza que você quer namorar na vida, né, Mariana? Eu tô pensando É, então Prepare-se para chateações Não namora a chateariana Que eles são insuportáveis Geminiana, então, amor Enfim Estamos aqui na estrada Daqui 30 minutos A gente chega no bus Você não vem não Manu Manu Tá tudo bem Ó, aqui a gente volta para Orlando E você ir para o parque Agora parou, né? Brincadeira Gente, abrir aqui Cara, que delícia que tá o dia Nem tá frio Quer dizer, tá friozinho Vamos para Orlando Que você vai comprar 10 Law Big Surprise Para o meu nome Oi? Tô sabendo de nada disso aí, não Chegamos Acabamos de parar o carro Ainda bem que eu enchi minha cara De protetor solar Viu, porque Até a blusa tirei já Porque tá quente aqui Solzinho tá Solzinho tá pegando E aí, estão ansiosas Para ir nas montanhas? A Mari já tá sofrendo De olhar ali A montanha-russa Acho que é aquela Que eu nunca fui Vamos em todas hoje Né, Manu? Você vai em todas? Vou Olha lá Vai cair aquela lá Vamos ver Eu fiz assim Para a Manu bater aqui Peraí, peraí Deixa eu ver, gente Espera aí Eu acho que essa Eu nunca fui não, gente Olha isso Olha que delícia Vamos ir lá Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, Jesus Ai, vamos pegar o trenzinho aqui Para ir lá para a entrada do parque Ai, tá rolando coisinha de Natal, ó Deixa eu dar Manu Chegamos Todo mundo acomodado? Pausa para a cadeira personalizada Manu, você não quer dar um pulinho ali? Ai, vamos Olha, estão todos tomando sol Vamos na selva agora Entramos na selva aqui O que que tem aqui, Manu? O que tem aqui, Manu? Macaco Macaco? Olha os macacões Fiz aquilo ali, ó Bem pleno, de boa Eles colocaram a meia do Papai Noel ali, ó No acampamento Gente, que belezinha Amo, a gente já está como? Ansioso pela montanha-russa Eu quero ver os dois na torre O Marcelo, ele quer ver a gente Exatamente Ele não quer ir Ele quer ver a gente sofrer Não, a minha cota de torre já foi, ó Clica aqui no card para ver Ó que tal uma guirlandinha dessa, básica Lá Itupeva cabe Que linda que está a decoração de Natal do parque Todo lugar tem alguma coisinha E a Chita é ali Ó, o parque está meio cheio hoje Está dando 40 minutos de fila A gente vai ver quanto é que custa o Quick Quill aqui Que é para furar a fila Bom, é o seguinte Os corajosos aqui são nós três E Manu, nós quatro A gente pegou o Fast Pass Pagou 53 dólares ilimitados Para cada um E aí a gente pode quantas a gente quiser Furando a fila Então, compensa, né? Agora a gente vai deixar tudo aqui e partiu Amo Partiu Bom, estamos aqui na fila Somos os próximos para ir na Chita Primeira montanha-russa do dia E aí eu faço um vlog no celular A gente tem adrenalina, ó É, porque da outra vez que a gente vê aí também Isso não foi nada, né? Mas agora vai estar tenso Preparados? Bora Preparado, Manu? Partiu? Porque aqui é com tudo Saímos da Chita Duas vezes que a gente foi a Tamara E o que a gente vai fazer um lugar para comer Tem? Tem que ser esse restaurante? Tem? Ah, então que susto Mas é restaurante de restaurante ou só? Não sei se o que a gente vai fazer a jornada Aqui é a conta, né? Vamos descobrir Agora está rolando um Christmas Town aqui desse lado Ah, mentira que tem feirinha Será que tem feirinha de Natal? Ah, que bonito Tchê, está tudo decorado, ó As árvores de Natal Aqui, ó Que é a Christmas Town Está fechado Está fechado porque acho que é só a noite que abre Olha os flamingos, gente Linda Olha a luz Aqui eles andam na filhote Ah, eles estão pegando É... A Sheikra maravilhosa Daqui a pouco nós estamos lá, hein? Daqui a pouco nós estamos lá Gente, você já pode querer ir na Sheikra agora? Sim, bichinho Acho que finalmente arranjamos um lugar para comer Amém, tomou muito fome Nossa, viemos num lugar mar, hein? Mc&cheese, batata, que delícia Aí você vai passando aqui no bandejão e vai pegando o que você quer E no final você paga pelo montante Nossa, o cheiro dessa maçã está deima coisa Hummm, Mc&cheese, coleslaw, tudo que eu amo Está vazio, ó Eles estão fazendo testes Sabe que fechou? Fechou, eles estão fazendo testes agora Está vazio, Lu? Não, tinha pessoa Olha, estamos nós na fila da Sheikra agora A mais tensa aqui do party E a Manu está que está animada aqui Só os quatro que vão nós matar a roça Véssica, eles acabam de comer Ai, gente, será que a gente vai fazer a retusa? Cuidado de quem está atrás Socorro, bora, que é nós agora Bom, já fomos duas vezes na Sheikra, que é também topíssima, né Manu? É E agora a gente está procurando a próxima aventura Vamos que vamos O que foi? A gente veio no elevador Ai, meu Deus No elevador eu não sei se eu vou, hein É claro que vai No elevador eu não vou, não É, não vou, não A Mariana agora é passar com o seu Paulo sem molhar Corre, Mari Aê, passamos Agora vamos ver vovó Acelera isso aí Acelera Olha os macaquinhos Plenos A plenitude Olha o dente deles Oi Moze, sai daí A gente só tem mais meia hora de parque O que você está fazendo aí? Olha, Moze Está mais baludo do que baludo Que coisa mais linda Não que o ser humano seja muito diferente Só não bate o pescoço Nossa, mas se luta é uma luz do dia Olha que lindo Olha, gente Que coisa linda E bora nós para mais uma montanha Qual a gente vai agora? Pumba Pumba Ah, que triste, ó Essa daqui aparentemente é nova Só que ela não está funcionando ainda Está em teste Mas, pô, muito da hora Ó, estamos pegando aqui o locker Dois dólares para guardar Mas não tem muito o que fazer, né? Tem que ir Tem que deixar o negócio para guardar Não me obrigar a ir lá na torre de novo Segunda vez na vida Não quero não Gente, eu quero um Pikachu desse gigante Como faz? Que bonitinho Eu vou tentar Eu não estou acreditando Que vocês querem fazer isso comigo Mais uma vez nessa vida Vou fazer uma enquete no Stories Deve Ô, Mami Santina Ah, essa aqui é a Scorpion Você jura que a gente vai nisso? Eu estou pensando Essa aqui que é a Scorpion É, depois pode ir na Scorpion Ah, eu acredito aí na Scorpion Ah, gente, não Ah, não Mano, a gente vai de próximo Má Ai, ai, ai Eu não estou acreditando que eu vou nessa merda de novo Mano, de novo De novo Eu saio tremendo dessa cateta Não é horrível? É muito bom Não é horrível isso? É ruim porque na hora que ele tomba Parece que você não tem segurança É, muito ruim Você achou, Mano? É E lá vamos nós para mais uma montanha russa Depois daquela torre do demônio Que a gente estava até agora com tremedeira Lá vamos Ah, que muito punk essa, hein? Eu achei muito Agora vamos para Mantu Está começando a ficar tudo iluminado Olha que lindo Mano, tem gente naquele brinquedo A gente vai conseguir ir chocado Ah, que lindo que está a noite Tudo iluminado Sim E para fechar com chave de ouro Volou neve aqui no final Volou neve O vlog do vlog do vlog do vlog Todo mundo vlogando Que dia Mara Não sei para onde olhar Não sei para onde olhar Com a boa neve Neve para aqui Eu venho despedindo de casa Que acho que a gente vai passar no Target Que lindo que está Ah, que bonitinho o cachorro no mercado Queria trazer o pudim no mercado Ele come já em tudo Simples assim Mentira Amei a personalidade do Ryan Reynolds Gente, claramente Viemos aonde Vocês estão contabilizando? Quero só ver se vocês estão contabilizando Onde nós estamos de novo? No mercado Mas não era mercado Era farmácia O mercado é farmácia Ele lança o desafio Ele mesmo esquece A gente vai pegar alguma coisa Para comer mais tarde E breja Gente, todo mundo Sempre mendica um tal de Ruspun Um negócio assim Que é um pó Todo mundo fala que é muito bom Eu vi até um youtuber agora Há pouco usando Aí eu chego no mercado Na farmácia Eu nunca acho assim do negócio Alguém sabe me dizer onde fica? Nunca acho Bom, desistir do pó Vim olhar as coisas de casa Ó, a panela que não gruda 13 dólares Quanta panela, né? Olha, tem tudo Quanto é tipo de panela Ai Amo isso aí Quanto? Nossa, 80 reais Não, não é gás, né moça? É, 80 dólares 80 reais Isso é ótimo Mas a nossa que tem Tapa é muito boa também E é baratinha Que bonitinho Olha o tamanho Pra fazer o raffle Que graça Gente, esse negócio Passar o peru Meu sonho é uma dessa aqui Sabia? Essa já falou Mas é caro Slow cooker O duro é levar É Mas não é tão pesado assim Perto das canhas de coração Que você comprou É verdade Pega na mão É pesado sim Não é tão pesado Olha, tem a pequenininha Tem essa pequena Que custa Olha aqui Custa 10 Uma pequenininha Mas é muito pequena, não é? Não sei Abre pra gente ver Vamos abrir Ah, tá lacrado Pô, mas é um bom negócio, hein? Mas vai fazer o que aí também? Ué, carne Vamos ver Olha que linda Da mulher do coisa Não esqueço o nome das pessoas As facas Adoro facas O americano tem umas coisas, né? Tipo, olha isso É uma fritadeira Mas é fritadeira com óleo É Quem é que tem uma fritadeira, cara? Assim Mas a minha avó teve em casa um tempo Ai, que teneide ali atrás Nossa, olha que bonito Esse sepo Sepo que fala? Acho que é sepo que fala Acho chique O dia que eu tiver uma bancada Eu vou ter isso E a minha KitchenAid Eu gosto daquele Acho close Que é um monte de Ah, aqui, ó O negócio que eu queria Nossa 10 dólares Pra que serve? Ah, é Bom, mas não tá caro Pelo que é Tem isso aqui pra você limpar ele Isso aqui pra fazer assado É muito bom, gente Que lindo Quanto? 20 dólares Caro Olha esse Close Babado Eu gostei daquele 15 dólares Ó Serviu um frango Ó, um frango Adorei Serviu um frango Um frango Ó A KitchenAid A KitchenAid Eu queria uma KitchenAid Olha Tudo em promoção Ai, me dá um mini processador da KitchenAid Pra processar alho Mas você já tem o da... Mas é da KitchenAid Olha esse, que lindo Você já tem o da Felipe Toalita Que é muito... Mô, você é muito chato Vou te dar uma coisa que você já tem Hum... Chato Olha as coisas de bambu Aqui todas as partes de utensílios Colher de servir Isso aqui você não tem O que que é isso? Isso eu não tenho Maravilha de carne Isso eu não tenho mesmo 6 dólares também Que bonita essa concha Gente, olha aqui Eles lá nas facas Eles grudam lá tudo no sebo Pra você não tirar Sebo não Sepo Pra você não matar ninguém Só que isso aqui, meu filho Nossa Mata Deixa eu ver as tábuas aqui Não, elas são maravilhosas Tô com dor de barriga Ih, de malia Ai, que bonitinha As coisinhas de unicórnio de lhama Hipopótamo Muito obrigado Por ter me atropelado Ó o dinossauro, gente Que bonitinho Agora aqui já é coisa chata Lâmpada Aquecedor Ventilador Aspirador Tudo com oor Ah, mas vamos ver se tem O aspiradorzinho de mão Livros Alguém precisa de um livro? Ó Hugs from Obama Reese Winterspoon Não tem nenhum livro bonito Ó Livro dos Secords Ai Gente, que bonitinho Ai meu Deus Olha o cachorro Que graça 32 dólares Que bonitinho O gatinho e o cachorro Gente, mas se tem um povo Que sabe fazer Coisa de embalagem São os americanos, hein? Olha Não acaba Olha o pug Gente, olha as bolinhas Pequenininhas Se ele não derrubar algo Não é ele, entendeu? Olha Linda Ó quanta saia Linda Maravilhosa Ó a saia Assumou o preço Não tem preço É, eu também gosto dessa Quanto? Aff Podia estar em promoção, né? Chateado Eu amo essa Isso aqui é diferente Isso aqui é tipo aquela coisa que eles estão na casa de 15 anos Casamento Vai rolar no pescoço Chique E aí aqui tem um naréu de enfeite de árvore Eu já passei aqui na verdade, né? Mas eu tô passando de novo Porque não tem o que fazer mesmo Pelo menos A gente mostra as três Olha, bolas pretas Levar pro Davi 5 dólares Ó as bolas de Natal Tem até preta, gente Tudo quanto é cor Essa aqui custa 30 É Caro As coisinhas de cachorro Gente, eu queria achar uma toquinha de Papai Noel Para o pudim, mas Não tem Ah, e os lencinhos de cachorro Morta Nina e Honey, se estivessem aqui Já iam querer levar tudo, ó Sacos de lixo, tudo Ó potaços Bom, hora de fazer um after em casa Enquanto a gente edita vídeo Vovó Vilma veio tomar cerveja Mari veio tomar cerveja A gente comprou um pouquinho de cerveja Pouca coisa É de boa E eu aproveitei pra comprar essa aqui no mercado Que eu amo Que é pão azedo Eu sou apaixonado nisso Bom, eu vou encerrar o vídeo por aqui Porque Marcelinho vai editar ele pra vocês Eu vou tomar um banho enquanto isso Meu banho tá beleza E depois a gente vai tomar cervejinha Oi? Tchau, Robson Até amanhã Dá tchau pro povo Vai tomar banho Vou tomar que tá feia a coisa Tchau, Robson Tchau, Robson Tchau, Robson Tchau, Robson